Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços que é uma simpatia bacana e com a ajuda do povo cigano para trazer o seu ser amado, para atrair o seu ser amado para mais perto de você e deixar ele literalmente gamado em você. Então esta é a simpatia certa para você se você não é inscrito, já clica no botão aí embaixo para você fazer a sua inscrição no canal e já deixa o seu like porque o seu like ele é mágico, tá certo? Então para a gente começar a fazer essa simpatia vocês vão precisar de um papel em branco, sem linhas, sem pauta, tá? Pode ser feito de qualquer pessoa para qualquer pessoa mulher para mulher, homem para homem, homem para mulher, mulher para homem, tá? Basta você ter muita fé, muita força peça de vontade acreditar que esta simpatia já está, já vai dar certo para você, tá bom? Como é uma simpatia cigana aí, né? Peça, né? Para o povo cigano, então já mentaliza aí, tá? O povo cigano e para o povo cigano aí já trabalhar toda a espiritualidade, tá? Já escreva aí nos comentários, tá? Eu acredito, tá? Justamente aí para todo o povo cigano já trabalhar a seu favor Então você vai pegar, tá? Um papel, pode ser um papel quadrado assim, sem linha, sem pauta Você vai pegar uma caneta azul, tá? Aí você vai fazer o quê? Aqui no centro, tá? Você vai desenhar uma estrela, tá? Pode desenhar do jeito que você quiser aí, tá? Eu desenho a estrela desse jeito, ó Assim, 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 assim e assim, tá bom? Aí, ó, embaixo da estrela aqui, você vai escrever o nome do seu ser amado, tá? Que hoje aqui vai ser a Florinda Tá? E apenas uma vez Aí você vai escrever, tá? Por três vezes o seu nome, tá? Por cima aqui do nome do seu ser amado, tá bom? Então, vou escrever João, tá? Mas você escreva o seu nome João João, tá? Aí, depois que você fez isso Você vai pegar qualquer moeda que esteja em circulação Tá? Eu vou utilizar aqui a moeda de um real Porque ela está em circulação Mas você pode utilizar outras, cinquenta centavos, tá? Qualquer moeda que ainda esteja em circulação, tá? Você vai colocar bem no centro aí da sua estrela Aí você vai, tá? Pegar assim, ó Tá? E agora você vai fazer um pedido Tá? Você vai fazer um pedido pra ciganinha da estrada Tá bom? Então você vai mentalizar muito bem Você vai repetir as seguintes palavras, tá? São simples, pessoal, tá? Palavra bem simples aí É palavra de atração mesmo Ciganinha da estrada Eu te peço humildemente Traga o fulano de tal Você vai escrever, né? Vai falar o nome do seu ser amado aqui Traga o fulano de tal Completamente apaixonado Tire ele da onde ele estiver E coloque-o no meu caminho Pronto Você só vai repetir isto, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai deixar, tá? Isso daqui em qualquer lugar aí na sua casa Escondido, tá? Pra ninguém ver Você vai deixar por uma noite, tá? Vai deixar assim, ó Parado lá, tá? Por uma noite Aí, no outro dia de manhã O que você vai fazer? O papel Você pode jogar no lixo Você já fez a sua simpatia, tá bom? Então não tem problema jogar no lixo aí da cozinha E essa moeda você vai doar, tá? Então, quando você sair na rua Você vai levar esta moeda E você vai doar aí pra qualquer pessoa Vai colocar aí em circulação, tá bom? Façam, tá? Façam que esta simpatia aqui Tem uma carga energética Muito boa, tá bom? A ciganinha da estrada aí Vai retirar o fulano de tal O seu fulano de tal Esteja onde ele estiver Pra colocar aí Nos seus caminhos, tá bom? Este foi o feitiço de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Um abraço Fiquem com os deuses E até o próximo feitiço Tchau 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 Tchau